Compre no comércio local e valorize as empreendedoras itabiranas. Participe desta campanha e ajude a fortalecer as microempresárias da nossa cidade. E ainda concorra ao sorteio de um vale-compras no valor de 300 reais em produtos e serviços especiais das nossas participantes. Priscila Sandra, maquiadora. Talita Olga, fotógrafa. Daniela Vieira, personal bronze. Priscila Porto, semijóias. Cristina Correia, laços artesanais. E Lau Lopes, personal trainer. Vamos juntos vencer o coronavírus e valorizar as pequenas e médias empresas em Itabira. Compartilhe esta campanha e nos ajude a espalhar o bem. Realização, AGL, representações, anúncios e projetos promocionais. E estúdio Nova Imagem. AGL. 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 Tchau, tchau.